As boas-vindas de uma maneira diferente. No cartaz, a escrita estava em Libras. Nas paredes, o alfabeto completo, formado com desenhos de gestos feitos com as mãos. A ação foi promovida pelos acadêmicos do CECIM, Polo da UEMA, em Santa Inês, e é voltada para os agentes de saúde que trabalham nas unidades básicas do município. A intenção é melhorar o atendimento aos surdos e mudos, utilizando a língua que eles entendem, a Libras. Eider é cirurgião dentista e acompanha o projeto tentando explicar, tanto para médicos como para os pacientes, a importância de entender as necessidades e de se fazer compreender, já que sem diálogo não tem como haver consulta. A gente percebe muita dificuldade de quando chega o surdo com o acompanhante ou até mesmo sem o acompanhante, a dificuldade de comunicação que há. Imaginemos a situação de chegar uma pessoa que fale alemão para ser atendido no posto. É uma língua totalmente diferente da nossa. Assim, a Libras também é uma língua independente do português. Então, a dificuldade existe. Então, é necessário que a gente consiga aprender o básico para dar um acolhimento melhor, para dar um atendimento melhor para essa comunidade. Na programação, palestras sobre a evolução da Libras e as conquistas legais da comunidade surda, apresentações de músicas e oficinas e uma aula sobre as normas gerais da língua. É importante, porque os profissionais precisam conhecer a língua de sinais, que é a primeira língua do surdo e ela é a segunda língua oficial do país. Então, o surdo precisa chegar na instituição, na repartição pública e ser bem atendido, porque é um direito constitucional, é um direito que ele tem. Lucy Leide é agente comunitária de saúde há 13 anos. Ela conta que já enfrentou algumas dificuldades para se comunicar com os surdos. Todos os dias da nossa vida a gente encontra pessoas com surdez e a gente tem essa dificuldade. Às vezes eles chegam na unidade ou dentro da nossa comunidade, até o pai e a mãe, eles sofrem, né? Eles não têm assim como transmitir para nós e nós já tendo esse curso, a gente já vai ter mais facilidade. O projeto Libras, a língua na ponta dos dedos, não quer apenas conscientizar, mas oferece uma formação individual para os servidores públicos para o uso e inclusão da língua de sinais em todas as unidades de atendimento do município. É uma sensibilização para a população, né? Queria eu que se expandisse além das repartições públicas, mas o nosso primeiro público-alvo é esse. Até porque nós não podemos fugir da temática do nosso projeto. Além de melhorar o entendimento entre pacientes e médicos, o projeto deve garantir mais acessibilidade para as pessoas com dificuldade auditiva. A nossa preocupação é principalmente de fazer com que o surdo tenha como ter um acesso melhorado nas unidades básicas de saúde e nos postos. Essa é a principal ideia do nosso projeto, conseguir conscientizar, tocar os profissionais para o aprendizado, despertar para esse aprendizado, visando melhorar esse atendimento da comunidade surda.